Música O plenário discutiu nesta quinta-feira a proposta do deputado Luiz Paulo que altera a lei de 2006 que criou regras para as declarações de patrimônio cultural imaterial do Estado. O parlamentar inclui o poder legislativo como parte legítima autorizada a propor a instauração de um processo de declaração de bem cultural de natureza imaterial. A matéria foi aprovada e retorna a pauta para análise do texto final. É que a lei que rege a matéria não previa a iniciativa do parlamento. Então nós estaríamos agindo sem a proteção de constar numa lei específica. Então eu estou criando um inciso quarto ao artigo da lei que inclui o poder legislativo como uma das instâncias possíveis de fazer o tombamento de patrimônio histórico imaterial no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, propõe a criação de um regime especial para a indústria de produtos de vidro no Estado. Segundo o projeto, o Rio deve aderir ao regime tributário para o setor de vidros já aplicado no Estado de Minas Gerais. O texto prevê redução de ICMS na compra de máquinas, equipamentos, peças e matérias-primas. Para usufruir dos incentivos fiscais, os novos empreendimentos devem se instalar preferencialmente na região do arco metropolitano. A ideia é que o regime especial dure até 2032. A proposta recebeu 11 emendas e vai ser analisada pelas comissões. As estações de trem, metrô e barcas do Estado podem passar a fornecer informações em braile para auxiliar deficientes visuais. O projeto da deputada Marta Rocha amplia uma lei em vigor que já garante esse modelo de informação nos terminais rodoviários. A proposta foi aprovada em primeira e retorna a pauta para a segunda discussão. Eu percebi o quanto é confuso para as pessoas na questão da acessibilidade. E para as pessoas com deficiência, sobretudo a perda da visão, essa dificuldade é ainda maior. Então o que a gente está fazendo, como já foi colocado, é expandir para a magia ferroviária um direito e garantia previsto constitucionalmente para que as pessoas com deficiência não precisem, tem uma certa autonomia e possam conseguir as informações através da linguagem braile. Pode ser alterada a lei que cria o programa estadual de compostagem de resíduos orgânicos em escolas, hospitais, presídios, restaurantes populares e centros de abastecimento de alimentos. Os deputados Valdeque Carneiro e Carlos Mink querem incluir no texto o incentivo ao uso de equipamentos biodigestores para a transformação dos resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante natural. O projeto aprovado retorna a pauta para mais uma votação. São tecnologias muito avançadas que transformam o resíduo orgânico proveniente de alimentos, transformam o esterco animal em biogás e em biofertilizantes. Então aproveitam esses insumos orgânicos e os transformam em matrizes energéticas. No caso do biogás, por exemplo, esse biogás pode alimentar cozinhas escolares, cozinhas hospitalares, cozinhas do sistema prisional, no âmbito de gás. O governo do estado pode passar a publicar no portal da transparência do Poder Executivo a lista de medicamentos disponíveis para o abastecimento da rede pública de saúde. O projeto da deputada Tia Ju diz ainda que em caso de falta de algum medicamento, o governo deve divulgar a data prevista em que estará disponível. A proposta recebeu seis emendas e vai ser analisada pelas comissões. O projeto da deputada Tia Juiz